Olá, alunos do quinto ano, mais uma vez aqui, professora de ciências, e a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente já estava vendo desde a semana passada, que é sobre a respiração. Então, eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 34, que a gente vai falar sobre alguns termos aqui, algumas coisas bem interessantes, inclusive que não está bem no livro, mas que vai acrescentar no conhecimento de vocês, tá? Então, beleza, abram o livro na página 34. E lá na página 34, fala sobre soluço, o que é o soluço, né? Eu sei que vocês estão resolvendo os exercícios, estou vendo que tem um texto que fala sobre isso. Então, soluço, ele é provocado por espasmos do diafragma. O que é o diafragma? É aquele músculo que é responsável pela respiração, tá? Então, ele é provocado por espasmos no diafragma. Mas, o que é espasmos, né? Acho que vocês nunca ouviram essa palavra antes. Então, vamos lá. Espasmos é a contração involuntária não ritmada de um ou vários músculos. Então, o que é essa contração involuntária? Isso tem a ver com músculo, né? Quando a gente faz, por exemplo, no braço, né? Que a gente faz aqui o movimento. Então, quando você puxa, é que ele vai contrair e vai relaxar. Contrai e relaxa. É o movimento do músculo. Só que no caso dos espasmos, é involuntário. Você não mandou o músculo lá se movimentar. Ele fez, assim, por algum motivo. Ele, né? Como se fosse um susto. Então, é involuntário que o músculo faz, né? Então, isso, soluço esses espasmos de contração involuntária não ritmada. Bom, esses espasmos é acompanhado pelo fechamento da glote e das cordas vocais. Assim, prejudicando a passagem do ar para os pulmões, né? Então, por isso que com essa contração, acaba que faz aquele barulhinho, né? Você acaba dificultando ali a passagem do ar e as cordas vocais acabam tendo que ser fechadas rapidamente. E faz aquele barulho. Você não consegue respirar direito que faz o barulho do soluço, né? Que desde bebezinho acontece. E a gente vai falar sobre isso nos próximos slides, tá? Ele costuma ser passageiro, não demora muito e ele não traz muitos problemas para a nossa saúde, né? Se você tiver soluço, não fique desesperado que não é uma coisa do outro mundo. Uma coisa normal, tá? Crises passageiras. O que pode ter acontecido para a pessoa ter o soluço? Comer muito e rápido, consumo de bebida com gás, no caso refrigerantes e também deglutição de ar. Então, isso aqui, gente, também tem a ver o bebezinho. Quando ele vai mamar, ele não pode estar com muita fome, não pode deixar ele com um período muito longo sem amamentar. Então, quando ele vai amamentar, ele vai com tanta vontade que ele acaba sugando ar para dentro dele. E isso faz com que ele tenha soluço. Então, o ideal é não deixar o bebê por muito tempo sem amamentar, tá ok? Comer muito também, rápido, acaba que deixa irritado ali o sistema, acaba dando soluço nas pessoas também. Agora, quando dura mais de 48 horas, pode ser que a pessoa está com a diabetes não controlada, pode ter a irritação do nervo frênico e também pode ser por depois de procedimentos cirúrgicos ou pós-operatório. Então, gente, o que é o nervo frênico? O nervo, ele vem do sistema nervoso. Então, é o nervo que dá o comando por diafragma, para ele fazer a respiração. Porque tudo que manda no nosso corpo é o sistema nervoso. Isso a gente vai ver nos próximos capítulos dessa novela, a gente vai ver nos próximos assuntos. Então, o nervo frênico, ele é que comanda o diafragma. Se ele vai ter que contrair, se ele vai ter que relaxar. Só que quando esse nervo frênico, ele está irritado, o que acontece? O diafragma vai ter os movimentos involuntários. E aí vai dar o soluço na pessoa. Agora, o que tem a ver o procedimento cirúrgico pós-operatório? Porque quando a pessoa faz uma cirurgia, ela toma anestesia. E a anestesia, ela vai diretamente no sistema nervoso, para que aquela pessoa não sinta dor. Então, se no pós-operatório, pós-cirúrgico, a pessoa tiver soluço, é por causa disso. Porque afetou o nervo lá, o sistema nervoso, o nervo frênico, e alterou ali o movimento do diafragma, tá? Então, é por isso que acontece, é comum, depois de uma cirurgia, a pessoa ter soluço. Porque a anestesia, ela vai diretamente no sistema nervoso. E por um pouco período de tempo, é possível que isso venha a acontecer com a pessoa pós-operada. Aí, a gente vai passar um vídeo para vocês também. É um vídeo que vocês vão estar olhando aí. É sobre a glote. Que quando... A gente tem a passagem da nossa garganta para dois caminhos. Que é o caminho da digestão, que é do sistema digestório, que a gente viu nas aulas passadas. E tem o pulmonar, que é o processo de respiração. Então, aí vocês perguntam, poxa, mas é tudo vai para o mesmo lugar? Não. No nosso organismo tem duas passagens. Quando vai, no caso do sistema, você vai se alimentar, ele vai passar pela sua faringe, vai passar pelo esôfago, vai para o estômago. Então, bem perto tem outra passagem, que é a passagem da faringe, laringe, traqueia, que nem eu falei na aula passada. Depois os broncos, bronquíolos e, por fim, os alvéolos pulmonares. Então, são duas vias que passam aqui depois da garganta. E tem uma estrutura que é importantíssima para isso acontecer. Então, assistam o vídeo que vocês vão entender melhor. E tem um vídeo que vocês vão entender melhor. E tem um vídeo que vocês vão entender melhor. Então, vocês viram, né, que a epiglote, essa estruturazinha, quando você engole, ela fecha. Para quê? Para que o alimento que você ingeriu, que você engoliu, não vá para a sua traqueia e vá para o seu pulmão. Por quê? Porque não é o lugar dele ali, o lugar dele é para ir para o estômago. Se ele for para o seu pulmão, logicamente, quando isso acontecer, você vai tossir. Por isso que quando a gente engasga, porque foi acidentalmente, algum farelo, algum resquício de alimento entrou por ali e aí você tossiu. Por quê? É uma defesa. Não pode entrar alimento no seu pulmão, pode dar até uma infecção, uma pneumonia, um agravamento. Então, por isso que acontece a pessoa tossir. Por quê? Foi acidentalmente que aquele alimento entrou no lugar errado. Ele tinha que entrar e ir diretamente para o estômago. Ok? Então, acho que vocês entenderam essa parte. E a gente vai para o próximo slide, que também está na página 37. E lá fala sobre o termo, por que temos meleca, né? Está falando do nariz. Nossa, que assunto, né? Por que temos meleca? Isso tem utilidade? Muitas vezes bate essa dúvida. Então, por que a gente tem a meleca no nosso nariz? Por quê? Porque ela é uma proteção, é uma secreção do seu próprio nariz. Mas, para quê? No ar, tem várias substâncias. Nós precisamos do oxigênio. Mas, quando a gente respira, vem poeira, vem bactérias, vem vírus. Então, essa melequinha, né? Que nem as pessoas dizem, é a secreção para quê? Para fazer um bloqueio para as impurezas não entrarem dentro de você. Então, por isso que tem essa secreção. Aí, com a ajuda dos pelinhos do nariz, essa secreção acaba ficando um pouco mais durinha. E por isso que forma a meleca. Então, ela é formada disso, tá? Dependendo, ela pode ter a cor branca, ela pode ter a cor amarela, ela pode ter a cor verde e até preta. Depende do ambiente que a pessoa, né? O que ela está respirando ali também. Tá? Não é legal, né? Algumas pessoas têm esse mau costume de pegar a meleca do nariz e engolir. Não é bom, porque isso significa que você está ingerindo sujeira do ambiente. Bactérias, vírus, poeira. Então, não é indicado que faça isso. Por mais que algumas crianças que ainda não sabem, acabam fazendo esse mau hábito, tá? Aqui, nessa imagem, mostra um pouco como é que acontece o sistema do vídeo que eu mostrei pra vocês. Temos aqui a cavidade nasal, né? Que é do nariz, da boca. Aqui, olha só, tem a faringe. A faringe, ela é o caminho que ela está tanto pro sistema respiratório como o digestivo. Só que, quando a pessoa engole, essa epiglote aqui, ela vai fechar aqui com essa estrutura, pra que o alimento, ele venha para o esôfago. Olha aqui na imagem, ó. Porque se ela estiver aberta, como a gente está normalmente falando, respirando, ela fica aberta. Por quê? Porque o ar entra pelo nariz e vai aqui pela faringe, pela laringe, vai lá pra traqueia e vai pros pulmões. Só que, quando a gente engole, pra isso não acontecer e entrar pro nosso pulmão, a epiglote vem e se fecha aqui, ó. Pra proteger do alimento não entrar aqui. Pro alimento entrar para o destino que ele tem que ir. Esôfago, estômago, depois intestino delgado, depois intestino grosso e elimina nas fezes. Tá bom? Esse aqui é o desenhozinho esquematizando sobre isso que eu falei pra vocês. E a gente vai falar também sobre os malefícios do cigarro para a saúde. Então, o maior problema do cigarro, gente, é a nicotina. Por quê? Porque ela causa dependência química, que a pessoa vai querer estar sempre usando esse produto. Então, de imediato, assim, o problema é a curto prazo se a pessoa começar a usar o cigarro. Então, é redução da capacidade pulmonar, obstrução das vias respiratórias e aumento do número de batimentos cardíacos por minuto. Então, o nosso pulmão, gente, ele é elástico, né? Então, se a gente começa a usar o cigarro, ele acaba prejudicando a nossa respiração. E o número de batimentos cardíacos por minuto. Porque, assim, o coração, ele é responsável por bombear o sangue para o nosso corpo. A gente vai ver isso também nos próximos capítulos. Então, o sistema respiratório, ele vai pegar o oxigênio, vai fazer a troca gasosa, liberar o gás carbônico para o meio ambiente, como eu expliquei na aula passada. E esse sangue vai lá para o coração e o coração vai distribuir para o corpo todo, para cada célula do nosso corpo que precisa de oxigênio. Já os problemas a longo prazo, pode ser que a pessoa tenha câncer, principalmente de pulmão, derrames, enfisemas e infartos. E 90% das pessoas que morrem de câncer no pulmão eram pessoas fumantes. Porque tem os 10% das pessoas que não eram fumantes e também morrem de câncer de pulmão. Quem também usa cigarro pode agravar as pessoas que têm pressão alta, diabetes, asma e tuberculose. Se usar esse recurso, eles acabam agravando o quadro clínico deles. Bom, na gravidez pode acontecer que tenha aborto, bebês com baixo peso e nascimento de crianças com retardo mental e problemas de desenvolvimento e aprendizagem. Fumantes passivos também são expostos a essa doença. O que é fumantes passivos? São aquelas pessoas que não fumam cigarro, mas elas estão próximas das pessoas que estão fumando. Elas também podem desenvolver as mesmas doenças de uma pessoa que é fumante. Então não é legal estar perto da pessoa que está fumando, se você não quer ter os mesmos problemas de saúde dela. E pra isso, criou-se uma lei 12.546 de 2011, que é chamada de lei antifumo. Ela proíbe que as pessoas fumem em local fechado ou parcialmente fechado. Pra quê? As outras pessoas que não fumam acabam fumando também. Então pra isso que ela serve essa lei. Beleza? Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do assunto. E eu queria pedir uma coisa pra vocês. Eu queria que vocês fizessem um... Tipo uma maquete. Eu vou fazer um sistema respiratório de garrafa PET. Vocês podem pesquisar na internet. O jeito que vocês acharem legal. Aí vocês tirem fotos e mandam pra coordenação. Porque eles estão publicando na página da escola, tá? E eu quero essas atividades pra mostrar que vocês estão aprendendo e entendendo sobre o sistema respiratório. Beleza? Então fechou. Fechou. Hello, students. Good morning, good afternoon, or good evening. Tá tudo bem com vocês? Galera do quinto ano, pegue o seu caderno de inglês que hoje a gente vai revisar um conteúdo que não tem no livro de vocês. Então vamos lá. O conteúdo de hoje é month of the year, meses do ano. Você vai fazer o seguinte, teacher, você já falou sobre os meses do ano no ano passado, lá no quarto ano. Sim, yes. Os meus alunos do quarto ano devem lembrar dos meses do ano. Por que você tá revisando então, teacher? Porque é importante, gente. Você não pode esquecer. E é um conteúdo que você vai usar lá na frente. A gente precisa estar olhando sim, revisando, tá? Let's go, então. Vamos começar. Quando eu falo de meses do ano, o que que vem na cabeça logo? Eu acredito que na cabeça de todo mundo vem um calendário, não é? E o calendário, ele traz várias informações. Pra quem nunca viu um calendário na vida, tô apresentando pra vocês. Esse é um calendário, é um calendário atual do nosso ano 2020. Então, as informações de um calendário são as seguintes. Ele tem os feriados nacionais, às vezes também traz, que não é o caso, é os internacionais. Ele traz, às vezes, que não sei se vocês vão conseguir enxergar as fases da lua, né? Lua tudo específico aqui embaixozinho de cada mês. Eu tenho aqui as fases da lua. Lua minguante, lua nova, crescente, lua cheia. Ele traz aqui, pintadinho, os feriados mais conhecidos, né? Por vocês. Então, quando a gente fala de meses do ano, querendo ou não, a gente volta aí um pouquinho na cultura da gente. O que a gente comemora, o que é feriado, o que a gente faz nesse dia. A gente sempre traz à lembrança coisas, geralmente, boas, tá? E quem faz o uso do calendário em casa, né? Normalmente, marca ali os dias do aniversário, o dia do aniversário da mãe, do pai, ou uma data importante. O calendário serve, gente, pra gente se organizar, beleza? A gente, por exemplo, marquei uma consulta médica, marquei dentista, marquei veterinário do meu cachorro. Então, você já vai lá e marca. Então, todos os dias, né? Como comum isso, você colocar um calendário próximo ali, às vezes até da geladeira, porque a geladeira a gente mexe todo dia, a gente abre todo dia, pra olhar, nossa, mas tem tanto, daqui a cinco dias vai ser a minha consulta médica pra você se organizar. Então, o calendário, além de trazer informações importantes durante o ano inteiro, ele também vai servir aí de base pra organização da gente, tá bom? Ele funciona também dessa forma. Agora, vamos falar um pouquinho de meses do ano em inglês, né? Sei que vocês já estão no quinto ano, não cabe aqui mais aquela musiquinha que a gente ouvia no passado, mas vamos aí repetir, né? O nome de cada mês. Let's go! January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ó, pessoal, esse último mês aqui, eu escuto muita gente falar errado, tá? Então, presta atenção. December, December, ok? Difícil isso? Não, não muda muita coisa, não, tá bom? Exercício de hoje. O exercício de hoje, vocês vão ter que parar um pouquinho pra ler a frase, entender, interpretar, pra poder responder com o nome dos meses do ano de cada data específica em cada questão. Então, vamos lá. Coloca o cabeçalho, 19 de maio, nome da teacher, escreve aí activity e o enunciado. Answer the question, responda as questões. E as questões, na verdade, você vai responder de que forma? Completando as frases. E as frases aqui, vão falar de alguns feriados, tá bom? Então, você, pra responder A, B, C, D, E e F, você vai ter que saber o mês que é comemorado, Children's Day, que é o dia das crianças, Mother's Day, que é o dia das mães, Independence Day in Brazil, não é o Independence Day lá dos Estados Unidos, não, que são datas diferentes, tá bom? Então, pra quem não sabe, o dia aí da Independência do Brasil vai pesquisar, pra poder responder o mês certinho. Christmas, que mês é comemorado isso daí? Father's Day, qual é o mês que é comemorado o dia dos pais? E New Year's, que é o ano novo, que mês é comemorado? Então, pra cada questão eu tenho o nome de um mês específico e eu quero a resposta in English. Dá um pause no vídeo, responde direitinho e volta pra gente corrigir. E aí, did you finish? Vamos corrigir então. Letra A. Children's Day in Brazil is in October. B. Mother's Day is in May. C. Independence Day in Brazil is on September 7th and dia 7th de setembro. Christmas is on December 25th, não, 5th, é, dia 25 de dezembro. Letra E. Father's Day is in August. E F. New Year is on January 1st, 1º de janeiro. Tá bom? Eu acredito que os meus alunos também devem lembrar do uso dessa preposição on e in. Quando que eu uso in, quando que eu uso on. Tem uma regrinha aí, tá bom? Então, quem estudou comigo ano passado deve lembrar disso, ok? Difícil? Dúvidas? Anota as dúvidas no caderno e traz pra mim quando a gente voltar pra escola. A gente se vê na próxima aula. Bye, bye! Olá, quinto ano! Tudo bom com vocês? Como é que foi a semana de aula? Vamos então dar início aí à nossa aula de geografia. Espero que a semana tenha sido proveitosa e que vocês tenham entendido tudinho, certo? Agora nós vamos colocar em prática todo o nosso conhecimento. Lá no capítulo 3, sobre as desigualdades sociais no Brasil, seguindo aí com as nossas atividades em prática. Agora eu quero ver se vocês realmente estão entendendo. Páginas 22 a 33 é onde vocês irão encontrar as respostas, certo? Pra ajudar vocês, vamos relembrar então os nossos assuntos sobre as desigualdades sociais no Brasil. Olha só, desigualdade social no Brasil. O que nós vimos aí em relação à desigualdade social no Brasil? Que o nosso país é fruto de trabalhos de milhares de pessoas, né? De milhares de brasileiros. Para entender a desigualdade no Brasil, é preciso conhecer a história enquanto nação. É identificar o processo geográfico. Ou seja, pra nós entendermos porque que ocorre desigualdade social no nosso país, devemos conhecer a história primeiro do nosso país. Isso nós vimos também nas nossas aulas, não é verdade? Vimos aí como se iniciou o processo de desigualdade no nosso país. O que mais que nós vimos em relação ao conteúdo? Sobre a infraestrutura urbana. Como é que é a infraestrutura no nosso país? Ela é precária, carente de serviços públicos? Para atender a população, ela é um dos indicadores sociais e econômicos do nosso país. Ele está dentro desse processo de desigualdade, desigualdade econômica, social do nosso país, não é verdade? O que mais que nós vimos aí? Que no Brasil, assim como em outros países, a desigualdade é um indicador de graves problemas. Infraestrutura, saúde, educação, vários assuntos aí estão dentro desse processo de desigualdade social. O fluxo de pessoas pode gerar fatores positivos e negativos na sociedade. Eu pontuei para vocês esses fatores, né? Todos os fatores positivos como os fatores negativos também, relacionados aí ao processo econômico do nosso país. Vamos seguindo aí, então, a nossa aula. Desigualdade social, o que significa também desigualdade social, que vocês já viram. O que mais também? Sobre a população em situação de pobreza, onde é que está mais concentrada a população mais carente no nosso país? Em qual região nós vimos aí também? O que mais que nós vimos? Olha aí os pontos, né? Que eu falei para vocês, tem tantos pontos positivos como pontos negativos, né? As causas, as consequências, o que gera esses problemas econômicos no nosso país aí. O que favorece? Qual é o foco que nós devemos ter para que não ocorra esse processo aí dentro do nosso território, né? O conhecimento, a especialização, lidar com mudanças, tem vantagem, observar. Nós temos que observar, isso é bom para mim? Isso não é bom para mim? Quais são as vantagens e desvantagens? Respeitar o ambiente onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, né? Onde nós estamos tendo uma convivência, o que mais? Respeitar o meio ambiente também é o foco principal que nós devemos ter. Certinho? Como se iniciou o processo aí no Brasil? Vimos a característica, como é que se deu, através de quem? Da colônia portuguesa, trazendo quem? Os africanos, quem que estava aqui também? Os indígenas. Então, foi através aí desse momento de colonização que se ocorreu o processo de desigualdade social no Brasil, certo? Agora, vamos às questões. Lembrando aí de colocar a data no caderno de vocês e copiar as questões também, certo? O que você entende por desigualdade social? Essa é uma pergunta pessoal, né? Você aí, o que você entende, quinto ano, de desigualdade social? O que será para você desigualdade social? Questão número 2, qual região concentra o percentual, o maior percentual da população em situações de pobreza? Essa questão aí vocês já viram. Então, é só relembrar do assunto que vocês vão conseguir responder. Na questão 3, né? O bissegue o gráfico abaixo e responde as questões 3 e 4. Então, esse gráfico aqui apresentado para vocês, através dos slides, você vai responder a questão 3 e 4. Na questão 3, ele está perguntando o seguinte. No gráfico, é possível identificar dois tipos de desigualdades sociais? Dois tipos de desigualdade. Quais são esses desigualdades sociais aí que vocês observam no gráfico aí ao lado? E a questão número 4, como você chegou a essa conclusão, hein, quinto ano? Como será que vocês chegaram a essa conclusão? Me digam aí. Vamos lá, seguindo aí as nossas questões. Número 5, quais as vantagens e desvantagens podem ocasionar o processo de urbanização no Brasil? Mencionei bastante isso para vocês. Questão número 6, o que você entende por infraestrutura? O que você acha que é infraestrutura? Na sua cidade, como é que se caracteriza a urbanização e a infraestrutura em quinto ano? Como é que é a infraestrutura na sua cidade? Me digam aí. Questão número 8, é correto ou incorreto dizer que os fluxos migratórios é importante para a formação social do desenvolvimento econômico no Brasil? Ou seja, como assim, professora, eu não entendi essa questão. O processo de migração, ele é importante para o nosso país? Ele é... está correto essa afirmativa ou está correta essa afirmativa? Então, vocês vão justificar isso daí para mim, certo? Olha só, lembrando aí, mandem vídeos, né, mandem fotos aí, dizendo se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo fazer certinho as atividades, ok? Muito obrigada e até a próxima aula!